Eu acredito que a tendência natural aqui é da aprovação do texto como foi apresentado, tanto em relação ao mais médico, ou seja, retirando a parte que tirava poderes das sociedades médicas, a tendência de manter essa retirada era o ponto mais polêmico que nós tínhamos. E junto com isso, eu destaco ainda a votação que teremos da PEC, que trata do orçamento impositivo, onde aí eu acho que tem uma modificação combinada, Câmara e Senado, onde de um lado garantir 50% das emendas para a saúde, do outro lado um percentual de 1,1% do orçamento, e não 1% como estava colocado. Então eu acredito que teremos a aprovação também do aumento dos recursos para o financiamento da saúde, elevando e fixando um mínimo para a União em 15%. Eu acho que esses três projetos, o mais médico, o aumento de recursos para a saúde, através da fixação de um mínimo para a União, e o orçamento impositivo como uma parte para a saúde, eles fecham um forte entendimento e acho que é uma mudança muito grande para a área da saúde brasileira. significa não só mais dinheiro, para ter mais médicos, mais equipamentos, unidades mais estruturadas, a promoção da saúde, a prevenção e também a área da média e alta complexidade. Esse do orçamento impositivo volta para a Câmara, o senhor fala em um acordo, já está amarrado mesmo? Sim, já a combinação é entre Câmara e Senado. A avaliação nossa é que no formato que vamos votar, teremos condições não só de aprovação no Senado, como também na Câmara.